Em Porto Alegre, os ventos de 83 quilômetros derrubaram árvores e fios em avenidas e em bairros. O vento chegou a empurrar banheiros químicos que estavam na orla do Guaíba para o meio da avenida. Com o temporal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas. Na cidade de São Francisco de Assis, o vento foi tão forte que arrancou o telhado de um galpão. A cidade de Caixias do Sul, na Serra, também registrou a queda de uma árvore que despencou sobre um estacionamento. Já em Igrejinha, a 93 quilômetros de Porto Alegre, residências foram destelhadas pelo vento. E o temporal não acabou. De acordo com o Climatempo, o fenômeno deve se deslocar para o mar e ainda pode causar novas tempestades com ventos de até 100 quilômetros por hora.